Assunto agora é a amamentação e a dieta alimentar da mamãe. Estamos conectados com a médica ginecologista e obstetra Eloá Saquete Nuenberg. Olá, doutora! Seja bem-vinda! Olá, Gi! Boa tarde! Tudo bem? Tudo, tudo ótimo! Antes do bebê nascer, doutora, a mamãe já deve ter uma alimentação diferenciada? Com certeza, Gi! Então, assim, qual é a importância da alimentação? A gestante é muito importante que ela tenha uma alimentação rica em frutas, verduras, carne vermelha, evitar muitos processados. Por quê? O ganho de peso excessivo aumenta o risco de diabetes gestacional já, de hipertensão, pré-eclâmpsia. Então, uma dieta balanceada é muito importante já na gestação. Já na gestação. Mas aí, com relação à questão da amamentação especificamente, que é o nosso foco da entrevista agora. Quando nasce, a mamãe já fica nessa dieta específica para a amamentação ou não? Perfeito, Gi! Então, assim, na amamentação, o que é importante a gente saber? A lactante tem que se alimentar bem, não é um período de fazer dieta, de fazer restrições alimentares. Por quê? A lactante que está amamentando, nos primeiros seis meses, a amamentação exclusiva, ela perde de 600 a 800 quilocalorias por dia, só no fato de estar amamentando. Então, ela tem que se nutrir, tem que comer frutas, verduras, carne vermelha, vegetais verdes, evitar muitos processados. Por quê? Tem muito sal, muitos conservantes. E tudo isso, numa questão de micronutrientes, pode passar para o bebê. Então, é muito baixa a porcentagem, mas pode sim. Então, por isso a importância. Sim. Ô, doutora Eloá, tudo que a mãe come, você falou agora, mas tudo que a mãe come e passa para o bebê, você falou que é uma proporção baixa de questão de passar para o bebê. Então, é isso? É baixo? Não passa? Isso. Então, assim, Gi, tudo passa de maneira indireta. Por quê? Porque são a questão de micronutrientes. Então, passa pelo sangue, mas de forma, por micronutrientes, passa sim para o bebê. Então, por isso é importante uma alimentação saudável. Principalmente porque uma alimentação rica em ferro, porque a gestante, ela perde muito sangue no momento, tanto do parto normal, quanto da cesariana. Então, é importante ela estar forte, estar saudável, né? Estar num período bem, fisiológico. Então, doutora, já ensinou aí. Sem dieta, comer bem, saudável. Bebida alcoólica, pode? Passa para o bebê, bebida? Perfeito. Então, assim, na gestação, a gente não recomenda utilizar nada de álcool, porque existe uma alteração que é chamada síndrome alcoólico fetal. Sim. Que pode estar relacionada com uma pequena dosagem. Então, na gestação, zero. Na amamentação, é liberado até 200 ml de álcool. Então, é uma quantidade muito baixa. Sim. Mas pode. Não vai querer tomar um pouco para passar. Aí passa para o bebê, gente. Só rapidinho. Feijão pode ou não pode? Porque minha avó dizia que não podia feijão. Pode. Pode feijão. Pode. Feijão é rico em ferro. Feijão, beterraba, são ricos em ferro. Laranja, frutas cítricas, são ricos em vitamina C e carne. Carne é super importante pelo aporte de ferro. Doutora Eloá, foi ótimo para dar essa pincelada aí. Também tem tudo a ver com o divórcio dos avós. Volte sempre ao programa, tá? Beijo no seu coração. Obrigada. Muito obrigada para você também. Um beijo, Gigi. Valeu.